E fala galera, quem fala é o DDA com o Stone de Volta, galera, dessa vez com o Rumo ao Estrelato aqui no PES 2018. E eu já começo o vídeo mostrando pra vocês que eu fui um dos melhores jogadores do mês de abril do Campeonato Brasileiro. Olha a seleção do mês de abril. André Júnior, que sou eu, Fred, Diego Souza, Gustavo Scarpa, Patrick, Henrique, Sid Clay, Nina, Pedro Jeromel, Eka que fez gol na gente no último jogo. E o grande goleiro Victor do Atlético Mineiro, galera. Começamos muito bem o último episódio, só que a gente não terminou ele bem, né? Foram duas vitórias no início, um empate e uma derrota logo dentro de casa contra o Bahia. Mas agora a gente vai mudar isso aí, galera. Vamos mudar isso aí. Só que o nosso próximo adversário, galera, é o Atlético Mineiro. Tá em primeiro com 12 pontos em 4 jogos jogados. Cara, vai ser uma tarefa muito complicada tirar esse 100% de aproveitamento do Atlético Mineiro, né? Mas eu acho que dá pra conseguir, galera. Dá pra conseguir porque o jogo é dentro da nossa casa. E vocês sabem que o coxa dentro do Couto Pereira é muito forte. E aqui não é diferente. Vamos pra cima do galo e vamos em busca dos 3 pontos dentro da nossa casa. Vamos lá, rapaziada. Jogo dentro da nossa casa, como vocês podem ver. Bancada toda verde. Vamos fazer um bom resultado aqui, hein? Vamos tirar esse 100% de aproveitamento do galo. Tira, 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 tira. Wilson. Dá pra espalmar pro lado ali, Wilson. Deu mole. Vamos lá, galera. O jogo até agora não teve nada de bom. O time tá muito mal nesse jogo. Eu sei que é Atlético Mineiro, mas dá pra jogar um pouquinho melhor. Boa. Kleber. Tô passando aqui, Kleber. Tô passando aqui, meu garoto. Tô passando aqui. Eu tava sozinho, Kleber. Deixa de ser fominha, velho. Eu tava muito sozinho, galera. Tava muito sozinho. Era só tocar ali do lado que seria gol, galera. Foi muito fominha. O técnico me tirou pra colocar o Thiago Real, galera. E tirou o Fred também, o técnico do galo, né? Enfim, galera. Não consegui fazer nada nesse jogo. O time também não. Foi um jogo muito chato, né? Tá sendo um jogo muito chato. Poucas chances pros dois lados. Agora torcer pro time aqui. E no próximo jogo, tentar jogar melhor. Vai lá, Kleber. Faz gol, faz gol. Ah, não deu nada, cara. O time tá muito mal nesse jogo, galera. Tá muito mal. Conseguimos tirar o 100% de aproveitamento do galo. Só que a gente caiu pra sétima colocação. Saímos do G6, galera. O próximo jogo é contra o Havaí fora de casa, galera. Mas é um adversário que dá pra vencer tranquilamente, né? Lembrando, ainda sou o líder de artilharia do Campeonato Brasileiro. Estamos em primeiro ali com quatro gols. Enquanto isso, o Fred Conca tem apenas três gols. Mas vamos deixar um pouquinho a artilharia de lado e focar no Campeonato Brasileiro. O mais importante é a equipe vencer. E vamos tentar vencer o Havaí fora de casa. Vamos lá. Fala lá, pilota. Vamos tentar vencer o Havaí, hein? Pra cima deles. Vem, 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 vem. Ainda, meu garoto. Ainda, meu garoto. Ainda, meu garoto. Pode bater colocado com o pé bom. Com o pé bom, galera. Faz a comemoração agora. Faz, 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 faz. Tá lá, galera. 1x0, mano. Que golaço. Que golaço, cara. Que golaço por quê? Porque eu bati com o pé bom, galera. No último episódio, eu errei muito chute assim porque eu tava batendo com o pé direito. Com a perna direita. Agora não. Ajeitei pra perna esquerda e bati colocado. E tá lá, galera. É o sexto gol na minha carreira. E o quinto gol no Campeonato Brasileiro. Ah, mano. Não vai tomar gol, não, né? Não vai tomar gol, não. Tira, tira, tira daí. Boa. Vamos lá, galera. Tem que concentrar mais, cara. Dá pra ampliar esse placar sim. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tira daí. O Wilson. Bola forte em cima dele. Ele vai lá, amigo. Passando. Ah, vai, Kleber. Vai, Kleber. Tô passando. Boa, Kleber. Que bolão. Que bolão. Que bolão. Cruzado. Cruzado. Faz de novo, meu garoto. Faz de novo, meu garoto. E mais um passe do Kleber, galera. O Kleber joga demais, cara. Joga demais. Tirou, tirou. Aí botar pra marcar escanteio não dá, né? Não dá, amigo. Não dá. O Wilson de novo, galera. O Wilson tem que salvar. Boa. Uh, Julinho. Vai, Kleber. Devolve, Kleber. Ah, era pra ter devolvido ali, Kleber. Mas foi legal. Foi legal. Vamos ver. Devolveu. Vamos lá. Ficando a bola. Linda. Boa. Isso aí, cara. Deu certo. Vai, Kleber. Vai, Kleber. Que time é esse, galera? Que time é esse? Que time é esse? Ó, um. Dois. Três. Quatro. Dominou. Cinco. Mano, apareceu no Brasil de 70. E termina o jogo, galera. Mais três pontos pra gente. Mais um resultado muito positivo. Três a zero. Dois gols meus. E um gol do Kleber. Aquela famosa dupla, né? Dupla AK que vai fazer estrago no Campeonato Brasileiro. E com essa vitória subimos pra terceira colocação, galera. São cinco jogos e onze pontos no Campeonato Brasileiro. E a minha confiança com o técnico tá subindo ali, ó. Já tamo em 61% de confiança. Isso é muito bom. Rapaziada, eu tô sentindo que o meu jogador tá muito bem adaptado ao Campeonato Brasileiro. Inclusive, já dá pra gente começar a aprender alguns dribles novos. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tirar um pouquinho da resistência. Vou tirar dois pontinhos da resistência. E vou escolher um novo drible pra gente aprender. Eu vou começar com o elástico, galera. Depois eu boto pedalada, 360 graus, enfim. Por enquanto, vamos aprender a habilidade elástico. Vamos ver quanto tempo vai demorar mais ou menos. Vou botar aqui dois pontinhos. Será que eu não consigo ver quanto tempo demora? 143 dias, galera. Quatro meses e meio pra gente aprender essa habilidade. Ou seja, a gente só vai conseguir aplicar o elástico só no fim da temporada. E o próximo jogo é contra o meu time de coração. Pra quem não sabe, eu sou flamenguista. E o jogo vai ser dentro do Maracanã, galera. Vai ser difícil jogar contra o meu time de coração. Mas vamos lá. Foco total, porque o foco agora é no Coritiba. E nós precisamos vencer o Flamengo pra tentar encurtar a distância pra eles. Vamos pra cima deles. Maracanã lutado, hein? Vamos lá. Vamos tentar fazer a nossa história aqui dentro do Maracanã. Parece que ele botou o Henrique Almeida nesse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui no plano de jogo. Henrique Almeida, mano. Eu prefiro o Kleber. Eu acho o Kleber muito mais jogador que o Henrique Almeida, pelo menos aqui no Rumo ao Estrelato. Mas em compensação, o Flamengo botou o Viseu no lugar do Guerreiro. Vem aqui, meu garoto. Devolve. Isso. Tá livre ali, ó. Tá livre ali. Tocou em mim. Ah, passou. Deu certo. Vai, Henrique. Ah, mano. É pra palir, galera. Vacilei. Muito mal no posicionamento agora. Preciso melhorar, galera. Vamos lá. Marcelo Araújo aí, galera. Até no videogame ele é titular, hein? Aí o cara chuta pra fora. Ha, ha, ha. Que beleza. Vamos. Boa. Belo passe. Bem, Henrique. Tá livre lá, ó. Será que vai? Que isso, amigo? Passe tipo o Iliesta. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Meu Deus, Henrique. Foi uma boa comparação. Meu Deus, Henrique. Não entrou por pouco. Olha esse passe, galera. Olha esse lançamento. Ah, o Henrique na cara do gol. Chuta pra fora. Vamos lá, meu garoto. Tocando lá pelo ar. Boa. Pedi aqui. Não, meu filho. Pra que forçar? Deu certo. Ih, que boa, galera. Muralha mal posicionada. Muralha mal posicionada. É isso aí, amigo. O jogo imitando a vida real. O jogo imitando a vida real. Muralha mal posicionada. É isso aí, galera. É isso aí, mano. 1x0, galera. Meu primeiro gol dentro do Maracanã. Dentro do tempo do futebol mundial. Ah, tira. Olha esse Gabriel, amigo. Por que ele não faz isso na vida real? Por que ele não faz isso na vida real, amigo? Eu pergunto pra você. Por que ele não faz isso na vida real? Vai, Henrique. Oh, olha esse time, galera. Vou pra área. Vou pra área. Deu certo. Olha o passe. Ah, meu Deus. Sobrou. Faz o gol. Faz o gol. Segundo gol, galera. Eu queria ter dado assistência porque o passe foi épico demais. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, meu garoto. Faz de novo, amigo. Eu queria ter dado assistência porque o passe foi muito épico, galera. Foi muito, muito épico. Ah, olha o guerreiro, mano. Toma cuidado com ele. Toma cuidado com ele. Toma cuidado com ele. Ih, quase que engano o Wilson ali, galera. Ih, mano. Mais uma vitória. Dessa vez, acho que foi a primeira vitória fora de casa. Não vencemos o Havaí nesse episódio, de verdade. E, manos, dentro do Maracanã, Flamengo, vice-líder do campeonato com 15 pontos. Grande bola metida ali. 2 a 0. Dois gols meus. Quem está tentando por ali? E pode pintar o Red Hook. Será Red Hook no Maracanã? Não, não vai. Não vai. Mas foi uma ótima vitória, galera. 2 a 0. Cara, sem palavras. Ótima vitória nossa. E depois dessa vitória, conseguimos ficar na terceira colocação e conseguimos tirar a grande diferença de 4 para 1 ponto do Flamengo. Para fechar o episódio de hoje, oitava rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, galera. Vamos botar os pezinhos no chão, porque no último episódio eu falei, galera, vamos pegar o Bahia, que é um time inferior ao nosso, e acabamos perdendo. Dessa vez é a mesma coisa, galera. Um time inferior ao nosso, mas temos que tomar cuidado, temos que manter os pés no chão, porque a gente pode perder esse jogo. Enfim, foco e muita concentração e vamos para cima do Atlético Goianiense. Vamos lá, galera. Próximo episódio eu vou dar uma alterada nos estádios, né? A gente está sempre jogando nesse estádio, mas fiquem tranquilos que no próximo episódio, antes de começar a gravar, eu vou trocar os estádios das equipes brasileiras, beleza? Direita é minha, direita é minha, direita é minha. Vai passar direto, ó. Calma. Aí me atrapalhou, filhão. Aí eu ia tocar para você, cara. Mas você me atrapalhou aí, ó. Fez merda. Ó o Jonathan. Tira, 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 tira. Boa! Ah, olha! Aí eu fiz cagada, galera. Aí eu fiz cagada. Se tomar uma boa com o pé é minha. Ainda bem que não tomou, né? Vamos para o segundo tempo, galera. Primeiro tempo não teve nada de bom para o nosso time, cara. O jogo está muito parado. Agora ele colocou o Kleber Gladiador, que novamente começou no banco. Eu espero que ele volte ao time titular, porque o Kleber é muito melhor que o Henrique, né? E a dupla K não pode ficar de fora, galera. Não pode ficar de fora. Boa! Parece, Kleber. Que grande bola metida pela ponta. O time está muito mal nesse jogo. A gente ganha do Flamengo dentro do Maracanã e joga mal contra o Atlético-Gueniense. Valeu! E tirou a gente aos 79 minutos. O pior jogo até aqui do Rumo ao Xenolato, meu, da equipe, foi pior até mesmo do que o jogo contra o Atlético-Mineiro, né? Mas beleza, galera. Mais um tropeço. Fora de casa. Dá para ter ganho? Dá para ter ganho. O Atlético-Gueniense não tem um grande time e está na parte de baixo da tabela. Mas está beleza. Tem muito campeonato pela frente e dá para recuperar esses pontos perdidos contra o Atlético. E depois desse tropeço, continuamos na terceira colocação, porque o Flamengo perdeu. Então a gente manteve a terceira colocação, passamos o Flamengo, só que o Grêmio passou a gente. Então o Grêmio é o vice-líder do campeonato agora. E essas são as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. O Havaí está em último, o Atlético-Gueniense em penúltimo, Santos em 18º e São Paulo em 17º. Então é isso aí, galera. Finalizando o episódio de hoje com 9 jogos. Contuação média de 6,7 e 9 gols na nossa carreira. Nosso boneco está evoluindo aos poucos. Isso é muito bom, principalmente a resistência. A gente começou, se eu não me engano, com 66 de resistência. E depois de 8 jogos, 9 jogos jogados, na verdade, eu já evoluí para 68 de resistência. Outro quesito ali que está evoluindo bastante é o meu drible. Eu comecei com 81 ou 82, eu não lembro exatamente. E agora a gente está com 83 de drible, molecada. O nosso jogador, aos poucos, vai evoluindo e eu conto com o apoio de vocês deixando aquele like aqui embaixo, me seguindo no Facebook e Twitter. Links aqui embaixo na descrição e se inscrevendo caso não for inscrito do canal, beleza? Muito obrigado pelo feedback, galera. Lembrando, todo dia, vídeo de Rumo ao Estrelato sempre meio-dia. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho